Estamos novamente aqui no aeroporto de Londrina, dessa vez vamos embarcar com a Latam para São Paulo, o aeroporto de Guarulhos. Vem comigo e acompanhe todo o nosso voo. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça já de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro aí todas as postagens. Agora são exatamente 6 e 10 da tarde, o aeroporto está bem movimentado, apesar de ser um aeroporto pequeno tem 3 voos saindo quase no mesmo horário, então por isso se movimenta. Se inscreva no canal e ativar o sininho. Se inscreva no canal e ativar o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não entende nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NOVA 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 E vamos pegar o transfer pro hotel Chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos E assim vamos encerrando mais um vídeo Aproveita aí pra se inscrever no canal Ativa o sininho E até a próxima viagem